Eu fico imaginando que o grande sonho de uma pessoa que vai morar num país estrangeiro é ter uma vida saudável, uma vida que ela prospere, em que ela tenha sucesso naquilo que ela faz, que ela tenha sucesso como ser humano. Então é um desafio muito grande e é um sonho que merece ser realizado, porque naturalmente se você está morando num país estrangeiro, é que isso faz parte da sua história evolutiva. Eu estou indo para a Europa fazer uma turnê por países como Portugal, passarei na Holanda, Amsterdã, Roterdã, na Suíça, Zurich, Genebra, em Londres, e eu estou levando um conhecimento muito poderoso que é o conhecimento do coaching, quando eu integro a física quântica, a física moderna também, que envolve a física relativística, a neurociência epigenética, exatamente para trazer para as pessoas essa capacidade de potencializar essa experiência internacional, de forma que elas possam ressignificar os seus desafios, seus desafios internos, desafios que muitas vezes a pessoa já traz com ela. Então não é só mudar de país, você muda de país, mas você carrega toda a sua bagagem, as suas crenças, muitas crenças são crenças que limitam, e aí o desafio ele impulsiona você para o crescimento, para a autovalorização, para que você aprenda a ter voz e vez, mesmo longe de casa, para que você possa ser uma pessoa feliz e realizada, que é o que todos nós buscamos. Então muitas vezes você vai ter a dificuldade da língua, você tem a dificuldade do clima, a relação afetiva é diferente, você tem expectativas em relação às pessoas do trabalho que não se concretizam, você tem expectativa em relação às pessoas que você convive no dia a dia, porque a cultura é completamente diferente. Então é algo que nos convida a mudarmos o software, ou seja, o software da nossa programação. Isso é muito desafiador, por outro lado é muito lindo, nessa frasezinha que eu tenho aqui, eu transformo obstáculos em trampolins. Então nós podemos treinar o nosso corpo emocionalmente, porque o corpo, o cérebro, ele não faz diferença entre o que você imagina e o que você está vivendo. Então nós podemos criar histórias, novas histórias, novos roteiros, e a partir do treinamento emocional nós podemos mudar a nossa química corporal e podemos mudar também o que nós chamamos de assinatura eletromagnética, que está associado à forma como a gente pensa e sente preponderantemente, que emite um sinal, uma onda eletromagnética. Com isso a gente poderá criar novas conexões, com isso nós podemos transformar situações desafiadoras em oportunidades evolutivas. Então tudo isso tem a ver com o investimento em você como o maior ativo do mercado, o investimento em autoconhecimento, ou seja, você reconhecer que a partir do momento que você se auto-investiga, a partir do momento que você se autoconhece, você pode mudar o diálogo interno e ter um jogo mais favorável, ou seja, a comunicação consigo é o que faz a diferença no mundo, porque nós projetamos no mundo aquilo que nós somos interiormente. Então a partir do momento que a gente tem essa consciência de que estamos vivendo uma experiência num país estrangeiro, que é uma experiência complexa, não é simples, é uma experiência que traz uma complexidade, no entanto ela traz uma oportunidade evolutiva extraordinária. Então seu foco na solução, seu foco na oportunidade, isso simplesmente muda a configuração interior, muda a química interior, muda o estado vibracional no nível quântico, e você tende a atrair situações que sejam mais favoráveis para que você se realize, para que você seja uma pessoa de sucesso, para que você seja uma pessoa feliz, para que você seja uma pessoa próspera, que você se expresse, se expresse resgatando o seu poder pessoal, a sua identidade, que é exatamente o que nós estamos todos aqui para fazer. Aguardo você, será um prazer encontrar você nessa turnê quântica pela Europa.